E aí, robozinhos e robozinhas desse Brasil, sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula do nosso mini curso de robótica com Arduino. Hoje, ao invés de acionar dispositivos, nós vamos ver como que a gente pode coletar informações do ambiente, ou seja, como que a gente pode conectar sensores usando o nosso Arduino. E é claro que existe uma variedade enorme de sensores. Nós temos sensores digitais que vão coletar apenas ligado ou desligado, que é o caso, por exemplo, de botões, quando você faz a ligação lógica deles. Vou mostrar aqui para vocês. Mas nós temos também a possibilidade de fazer conexões com sensores analógicos, que vão medir, vão captar valores de 0 até 1023. Então, um exemplo interessante para pensar nisso é de uma porta aberta ou fechada. A gente pode colocar um sensor que mede se a porta está fechada, e a partir do momento que ela destrava, ele mede como aberta, e aí é só 0, 1, aberta ou fechada. Como a gente pode colocar um sensor também que mede a inclinação da porta, ou seja, qual que é o grau de abertura que essa porta está, né? E ali, a gente consegue pensar em diferentes formas de fazer isso. Então, para hoje, a gente vai entrar lá no TickerCAD e eu vou mostrar um pouquinho de cada um desses circuitos. Se der tempo, eu mostro também um pouquinho como que a gente pode conectar os conhecimentos da aula passada, de ligar um LED, com esses sensores que a gente vai mostrar por aqui. Beleza? Então, vamos para lá. Beleza, gente, estou aqui no TickerCAD e agora eu vou criar um novo circuito. Dessa vez, a gente vai fazer várias coisas no mesmo espaço, tudo bem? Então, eu vou mostrar um pouquinho como que a gente pode construir sensores digitais, que vai ser o caso do botão, e como que a gente pode construir sensores analógicos usando um sensor de luminosidade, o LDR. Tem uma forma muito interessante de fazer isso. Se você clicar aqui nesse todos, você pode pegar circuitos que já estão prontos dentro do TickerCAD. Então, se a gente procurar aqui digital, por exemplo, a gente vai achar aqui, ó, leitura digital serial, que é exatamente o que a gente quer ver hoje. E eu vou só arrastar aqui para dentro, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, ao invés de montar o circuito todo, eu vou mostrar ele com vocês. O que a gente tem aqui? Primeiro, nosso famoso Arduino, nós temos um botão que simplesmente vai ser acionado, ou seja, ele vai mostrar ligado ou desligado, dependendo do que a gente clicar aqui. E o funcionamento dele é o seguinte, a energia, ela vai fluir na diagonal. Então, ela vem aqui desse vermelho, dos 5 volts, ou seja, vem da alimentação, daquela parte de power que eu falei na aula 2. Vai vir esse 5 volts para cá. Ele vai passar para esse fio de cá se você clicar no botão. Então, aqui na diagonal ele vai passar para cá. Só que a gente precisa fechar o nosso circuito, a gente precisa chegar aqui no ground, né? No zero volts. Então, a gente tem uma espécie de filtro que passa essa energia de volta para cá. Então, daqui ela vai vir, vai chegar no botão. Quando você clicar no botão, ela vai se dividir. Uma parte vem para a nossa porta digital, para a gente receber o sinal, olha, está ligado ou está desligado. E a outra parte vai fechar o circuito, vai passar aqui pelo ground. Tranquilo. Como esse projeto já está montado, o código dele também vai estar pronto. A gente tem ele aqui, ó, no modelo de blocos de código. Então, a gente vê aqui, ó, que ele define um estado do botão. Ele tem uma variável para você saber se está ligado ou desligado. É ele que vai armazenar esse valor e ele vai ler o pino digital 2, que é onde o botão está ligado. E aí ele vai imprimir aqui qual que é o estado desse botão no nosso monitor serial, que é uma funcionalidade que tem aqui embaixo. É uma espécie de telinha para passar informações do Arduino. Então, vamos ver como é que isso tudo funciona, né? Expliquei várias coisas aqui, mas vamos ver isso funcionando na prática. Então, quando você inicia a sua simulação, você clica aqui no monitor serial, e aí você vai ver aqui vários zeros. Zero significa que o botão está desligado, que não tem ninguém clicando nele. Mas a partir do momento que eu venho para cá e clico no botão, olha só, mudou para 1. Então, agora a gente está clicando, né, acionando o botão. E aí eu tiro 0, 1, 0, 1. Viu? A gente consegue começar a pegar informações do ambiente. Se tem ou não o botão clicado. Naquele exemplo da porta, podia ser, por exemplo, né, a trava, se está trancado ou está destrancado. Legal. Vamos ver como que isso fica, então, em linhas de texto, né? Como que fica fora do universo dos blocos, para você já ir se adaptando ao Arduino normal, à IDE, né, com linhas de código. Então, aqui a gente tem uma variável que vai guardar o estado do botão. Ela, por enquanto, vale zero. Depois, ele vai definir a porta 2, que foi essa que a gente conectou aqui o botão, como um input, ou seja, para receber dados. E aí tem esse comando aqui, serial begin 9600. Isso aqui é o que vai permitir a gente usar o monitor serial que eu falei mais cedo. Ele vai iniciar uma comunicação entre o monitor serial e o Arduino. E aí, para isso, você tem que falar velocidade, que por padrão é 9600. E aí, quando você vem aqui para o loop, né, para o código que vai se repetindo, você vai mudar o estado do botão de acordo com a leitura. Então, na aula passada, a gente fez o digital write. Agora, é o digital reach da porta 2. Então, eu vou ler essa porta. Ela vai falar se está zero, se está um, se está ligado ou desligado. E a gente vai mudar o estado do botão. Depois, a gente vai imprimir o estado desse botão com esse comando aqui, serial print ln. O ln significa que a gente vai pular uma linha, por isso que a gente viu. Depois, ele coloca um delay bem pequenininho aqui, de 10 milissegundos. Então, é basicamente isso que está acontecendo aqui. Agora, o que eu queria mostrar para vocês, antes de passar para o mundo analógico, é o que dá para fazer para conectar, por exemplo, um LED, para a gente ligar o sensor com o atuador. Então, para fazer isso, eu vou fechar aqui o bloquinho de código. Vou apagar esse texto aqui. Vou puxar um resistor aqui para 9, como a gente tinha feito no nosso projeto passado. Vou pegar um LED também, escrever aqui LED, que vai ser mais fácil de achar. Puxar ele aqui para o nosso circuito. E vamos fazer o mesmo circuito da aula passada. Então, da 9 para o resistor, do resistor para a perninha mais longa, da perninha mais curta para o ground. E mudar a cor desse do ground para preto. Como já tem um fio verde aqui para representar o nosso resistor, eu vou mudar esse aqui para amarelo. Só para a gente saber que amarelo é o LED e verde é o botão. Mais uma organização importante. Vou mudar aqui para 100 ohms. E agora a gente vai mexendo o nosso código. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Além de imprimir o estado do botão, eu quero colocar aqui um IF, uma condicional. Ou seja, se algo acontecer. IF, botão no state aqui, que é a nossa variável do estado do botão, for igual a high, ou seja, se ela estiver ligada, eu quero fazer uma coisa. Que coisa é essa que eu quero fazer? Eu quero ligar o meu LED. ELSE, ou seja, se isso não estiver acontecendo, se essa condicional for falsa, eu quero desligar o meu LED. Então, aqui eu vou escrever digital write, que é o comando para acionar alguma coisa. Vou acionar a porta 9, que é onde o LED está ligado, e vou acionar com high, ou seja, eu vou ligar a minha porta. Logo em seguida, eu vou fazer o mesmo comando. Então, se o botão estiver ligado, ele vai para high. Caso contrário, ele vai para low, ou seja, ele vai desligar o nosso LED. Vamos ver o que acontece quando a gente simula. Agora, tem uma condicional. Quando eu clico no botão, o meu LED liga. Quando eu tiro do botão, ele desliga. Então, olha só como é que ficou. Vou só dar uma olhadinha aqui nesse resistor. A gente botou 100. Está um pouquinho fraquinho o nosso LED, mas dá para ver aqui o que está acontecendo. Bom, esse aqui é um dos primeiros conceitos, é um dos primeiros princípios de como a gente pode usar as portas digitais para captar informações. Só que a gente também pode captar informações das nossas portas analógicas. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Então, eu vou fazer um corte aqui para recomeçar o nosso circuito e a gente vai mostrar como que a gente constrói com portas analógicas esse mesmo projeto. Bom, gente, eu apaguei aqui o botão e agora eu vou colocar um fotorresistor, um LDR, um sensor de luminosidade, para a gente poder montar o nosso circuito. O LDR tem a montagem muito parecida com o botão. Então, a gente vai puxar aqui dos 5 volts um fio que vai conectar em uma perninha do LDR. Assim. Já muda a cor desse fio para vermelho. 5 volts é sempre vermelho. Depois, a gente vai ter uma perninha que ao invés de ir para a porta digital, ela vai para o nosso analógico. Então, é ela que vai captar as informações, que vai passar essas informações para a gente. Estou aqui no analógico. E aí, também, de novo, muda a cor dela para um sinal. Vou botar aqui roxo, por exemplo. E aí, a gente vai fazer aquele mesmo filtro que vocês viram no passado. Então, eu vou pegar aqui um resistor. Vou conectar o resistor nessa portinha aqui. Esse resistor tem 1000 ohms. Então, está aqui 1K. E vou pegar um fio dele. Vou levar para o ground, ou seja, vou fechar o nosso circuito. Vai lá para os 0 volts do Arduino. Então, coloca aqui. Muda a cor para preto, porque o ground é sempre preto. E pronto. Está aqui montado o nosso circuito. Agora, a gente vai mexer na programação desse projeto. Então, para fazer isso, eu vou apagar essas partes aqui de botão. Botão. Porta 2, a gente não está usando mais. Vou deixar a comunicação serial. Vou apagar aqui o botão state. Eu vou botar agora uma outra variável. Ela vai se chamar LDR state. Que é o estado do nosso LDR. Para ela existir, ela tem que ser do tipo inteiro. Ou seja, ela é um número. E ela vai ser igual a zero. Muito parecida com aquela do botão. Aqui, eu não preciso definir como input. Porque as portas analógicas, elas são sempre entradas. Elas só recebem dados. Elas não conseguem enviar energia. Então, eu vou mudar aqui o button state para LDR state. Que era o nome que a gente mudou para cá. E ao invés de fazer um digital read, agora que eu estou usando a porta analógica, eu vou fazer um analog read. Então, eu vou fazer aqui. Analog read. E ao invés de dois, a gente vai colocar aqui a A0. Que é a nossa porta A0 aqui. Que é onde ele está conectado. Ele vai imprimir para a gente o nosso LDR state. E aí, ele vai testar aqui. Se o LDR state, ao invés dele ser high, eu vou colocar aqui. Ele for maior que, sei lá, vou botar 500, por exemplo. Que vai de 0 até 1023. Aí, ele vai ligar o LED. Caso contrário, ele vai desligar o LED. Então, fiz muita coisa aqui nesse código. Pode ter parecido meio confuso. Na prática, eu vou explicando passo a passo o que aconteceu. Cometi um errinho aqui de código. Perdão, gente. Foi aqui no button state. Eu não mudei para LDR state. Pronto. Agora vai funcionar. Rodando aqui o nosso código. Pronto. O que vai acontecer? Eu vou abrir aqui com o monitor serial. E ele está pegando as leituras do nosso LDR. Está 6. À medida que a gente tem mais luz, ele vai subindo. Está vendo? Vai até aqui, no caso, 679. É o que o nosso LED está captando. Se você mudar o valor desse resistor, ele pode ir para mais perto de 1023, mais perto de 0. Mas aqui, esses são os valores. E aí, o que acontece é, quando está 6, o nosso LED não liga. Como vocês podem perceber aqui. Porém, se a gente for se aproximando do 500, quando a gente passa do 500, o nosso LED liga. Que é basicamente o que a gente tinha mandado no nosso código. Então, ele está pegando a leitura do LDR. Está avaliando se ela é maior que 500. Se ela for, ela vai ligar esse LED. Se não, ela vai desligar esse LED. Vai esperar um pouquinho. E acabou. E aí, tudo isso é impresso aqui no nosso monitor serial. Graças a esse comando aqui. Serial Print LN. Então, olha só o que a gente fez nesse vídeo. A gente fez uma leitura com sensor digital. E agora, a gente fez uma leitura com sensor analógico. Você pode pegar essas leituras e imprimir no seu monitor, como nós fizemos. Ou você já pode controlar um apador. Você pode ligar um LED, acionar uma buzina, mexer um motor. Não sei. Acender uma telinha. Tem vários projetos que dá para fazer. O importante é pegar essa ideia geral do que a gente está construindo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca lá nos comentários. Não deixa de se inscrever, que tem outras aulas para vocês assistirem conosco. E, por favor, deixe o seu curtir nesse vídeo para você mostrar que está aprendendo um pouquinho conosco. A gente está super aberto aos feedbacks. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. E, novamente, fiquem aí com um projeto funcionando na vida real. Até mais.